A equipe do giro da polícia militar estava fazendo patrulhamento de rotina no setor Buriti Sereno, aqui em Aparecida de Goiânia, quando viu um rapaz em atitude suspeita. Era esse rapaz de azul, conhecido como Ceará, o nome dele é Aglaílson, Januário do Nascimento, conhecido aí no mundo do crime como Ceará. Tem 27 anos, até tinha aí duas passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Daí o rapaz foi traído por um toque de WhatsApp, isso mesmo. O WhatsApp dele tocou, gente, e aí a polícia resolveu dar uma olhada, né, e viu que tinha um rapaz de dentro do Sepaigo pedindo para ele providenciar um caminhão para poder fazer o transporte de quê? Olha lá os presentinhos dessa quantidade aí de maconha, somando aí mais de 500 quilos de maconha, não é isso, Major? Conseguiram fazer a abordagem de um dia a dia do suspeito, que estava em uma Falcon, o qual empreendeu fuga. E nessa fuga nós conseguimos prendê-lo. E durante a entrevista, o celular do abordado apareceu a mensagem de WhatsApp, e nela ele estava o comparsa, que seria o Pará, estava o chamando para buscar a droga. Bom, dessa forma facilitou o nosso serviço, e nós montamos uma operação, acionamos mais equipes, o nosso serviço de inteligência também, e deslocamos para a residência onde estaria essa maior quantidade de droga. No local foi abordado o Pará, o vulgo Pará, e com ele, aliás, dentro da residência, estava toda essa droga, pode ser verificada, cerca de 540 quilos. E o Pará é o Charles Alberto Fernando Manzotti, de 36 anos, e até então não tinha passagem. O Pará e o Ceará aprontando aqui em Goiás. Mas a polícia militar de Goiás já disse que não gosta desse trem aqui em Goiás, é que o trem tem ordem. O Pará, o que aconteceu aí? Conta pra gente. Não tem nada para declarar, não. O Ceará, o que aconteceu aí, rapaz? Já tem tempo que você mudou para Goiás, foi bem recebido, precisava estar traficando, como é que foi? Pois é, não querem falar não, mas vai ter que ter tempo agora e paciência para se explicar com o delegado, porque tanto o Pará quanto o Ceará, eles vacilaram. A casa caiu aqui em Goiás, estão presos aqui no quarto DP de Aparecida.